O São Pedro deu tréguas e o sol ajudou a que todos pudessem desfrutar da melhor forma do BTT Azibo. A contar com a terceira edição por parte do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros, esta competição aconteceu no passado domingo no Conselho. A atrair cada vez mais gente de outras zonas, este ano foram cerca de 210 os participantes apaixonados pela modalidade. A serra, o Azibo e as emblemáticas paisagens fazem com que o Conselho de Macedo seja uma aposta ganha neste tipo de competições, como refere Tiago Neto, vice-presidente do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros. A prova que acontece aqui é o BTT Azibo. O clube tem feito um trabalho no sentido de irmos às provas fora. Isto acaba por ser um pouco uma tornejeira e as pessoas reconhecem também o nosso trabalho, aquilo que nós proporcionamos, os percursos que o nosso Conselho tem, a barragem do Azibo, a Serra de Bornes, ou seja, nós temos uns centros de trilhos para a prática do BTT. O BTT Azibo foi a última de quatro provas para a taça regional do XCM ACB 2017, além do percurso que se insere na taça regional. Tiago Neto explica-nos em que consistem os restantes. Nós vamos ter três percursos, que vai ser composto pela mini-maratona, que vão ser apenas 30 km, que é destinado aos cadetes e aos júniores. Temos a meia-maratona, que vai ter 46 km, que é para a promoção e também para a taça regional ACB 2017. E temos a maratona, que vai ter 66 km. Entre trilhos e caminhos, na pausa para reforço, quisemos saber as expectativas dos participantes para o que ainda estava por vir e a opinião do que já tinha sido visto. É da onde? Vivo em Bragança. Sendim. Marca na vez. Está a correr bem? Muito bem. Claramente. Sim, está a correr bem para já, sim. Muito caçado? Um quadrinho, mas nada que nos agonhe-te. As paisagens? São bonitas. Muito raba. Sim, sim, aqui é um sítio muito proeiro para a prática desse desporto. Estou a gostar para já. As paisagens são sempre bonitas, mas eu conheço muito bem esta zona, não é? Portanto, é sempre tudo muito bonito, muito agradável, com um dia de sol como hoje. E onde é que tem? 58 anos. Durante uns tempos não participei, agora estou a reiniciar, mas numa desportiva, claro. Espetáculo. Está muito cansada ou não? Não, ainda está bem. Houve até quem tivesse que lidar com a pouca sorte. Teve um percalce. Vim a andar bem, vim em segundo da promoção, participador, azar. Agora é esperar que me levem para a meta e, olha, recuperar para as próximas provas que vai vir. Estava a gostar? Estava, porque gostei muito bonito, bem marcado, até aqui o abastecimento foi onde fiquei, mas foi muito bom. Alcançar a meta em primeiro lugar na competição para a taça regional, João Cardoso, de 22 anos, mostra-se satisfeito com a vitória. É uma sensação boa. Já tenho feito este BTT do Azio já há alguns anos e surpreende-me sempre. Este ano, só fiz as três provas da taça, correram bem. Fiz sempre primeiro e primeiro a geral. Curso muito bom. Como sempre, eles já nos têm habituado. Um percurso espetacular e passagens magníficas. Miguel Ruivo vence o percurso da mini-maratona para cadetes e júniores, referindo a satisfação pela vitória e algumas dificuldades da prova. Muito contente. Há três anos que faço parte desta equipa, três anos que compito, mas nestas provas grandes, podemos considerar grandes, é o segundo ano. A prova em si era difícil, muito técnica, o terreno também não estava muito agradável, pois tem vindo a chover, mas as dificuldades fazem parte da vitória. Na maratona, a vitória vai para Otávio Aires, de Macedo de Cavaleiros, que se sagra campeão em elite sub-23. Sim, era um percurso bastante duro. Na parte intermédia, já conhecia, já tinha feito duas vezes o reconhecimento. Também correr na terra, às vezes não favorece, hoje favoreceu. E acho que esteve tudo muito bem. Estava bem marcado, bem sinalizado e estava como já nos habituaram. Sim, é a primeira vez que vence o Open de maratonas, de meias maratonas já tinha feito, maratonas nunca tinha ganho. E este ano, com benefício, também ganha na estrada. O BTT Azibo é Macedo de Cavaleiros, que teve início e fim no Parque Municipal das Exposições.